Ministro, a pergunta é saber da possibilidade de tornar o Enem obrigatório. Existe realmente essa possibilidade e em quanto tempo mais isso poderia se tornar uma realidade no Brasil? Olha, na verdade, há alguns secretários, ou seja, que estão considerando a hipótese de tornar o Enem parte do currículo do Ensino Médio, ou seja, o aluno para concluir o Ensino Médio tem que participar da prova. Essa participação me parece importante, o aluno saber exatamente como é que ele concluiu o Ensino Médio, até para planejar o seu futuro, se ele concluiu bem, se ele concluiu mal, e o que fazer para cobrir certas deficiências de aprendizado que ele possa ter tido durante o Ensino Médio. Então, eu sou favorável, muito favorável, a que o aluno, na conclusão dos estudos básicos, tenha uma percepção clara de como ele concluiu, de como ele terminou essa etapa, esse nível importante da educação, justamente para que ele tenha a percepção clara do que fazer a partir dali. Porque você há de convir que ninguém conclui os estudos propriamente ditos, você conclui uma etapa, você conclui a educação básica, você conclui a educação superior, mas hoje é praticamente impossível para um trabalhador progredir no mundo do trabalho sem contato com conhecimento, sem se aperfeiçoar. Porque as mudanças tecnológicas, as mudanças nos processos produtivos são tão intensas que ele precisa se atualizar. Então, ele vai fazer um curso à distância, vai fazer uma especialização, vai fazer uma graduação, vai fazer um mestrado. Hoje, ele tem que se atualizar periodicamente se ele quiser progredir, porque o mundo não para, e ele, portanto, não pode ficar parado com os conhecimentos que ele adquiriu até uma certa idade. Tem que continuar, e por isso que a inclusão digital é tão importante, por isso que a educação à distância é importante, por isso que a pós-graduação é importante, para que ele tenha a oportunidade de se manter em contato com o conhecimento. Obrigado.